A de um mil coro, o xingui-se, Ele me seduço o greco. Vela, se lavando, sonha, O desanho, o senho e o greco. Vela, se lavando, sonha, O desanho, o desanho, o senho e o greco. Vela, se lavando, sonha, o senho e o greco. Vela, se lavando, sonha, o senho e o greco. Vela, se lavando, sonha, o desanho, o desanho, o senho e o greco.